O Senhor é convosco, bendita a sua morte e as mulheres, bendita o fruto do Vosso Espírito Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, améns. Reza uma dezena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua morte e as mulheres, bendita ao fruto do Vosso Espírito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, améns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua morte e as mulheres, bendita ao fruto do Vosso Espírito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, améns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua morte e as mulheres, bendita ao fruto do Vosso Espírito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, améns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua morte e as mulheres, bendita ao fruto do Vosso Espírito, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua morte e as mulheres, bendita ao fruto do Vosso Espírito, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, améns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua morte e as mulheres, bendita ao fruto do Vosso Espírito, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita ao fruto do Vosso Espírito, améns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita ao fruto do Vosso Espírito, améns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita ao fruto do Vosso Espírito, améns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita ao fruto do Vosso Espírito, améns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita ao fruto do Vosso Espírito, améns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita ao fruto do Vosso Espírito, améns. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus, na rostra santa, que se consagra sobre o altar. E aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que é o Santo, que é o Santo Sacrado, que é o Pai, do Cristo Jesus. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Graças e louvores se dêem a todo momento. Nossa justiça, amém. Graças e louvores se dêem a todo momento. Nossa justiça, amém. Graças e louvores se dêem a todo momento. Nossa justiça, amém. Que o Senhor seja sempre glorificado, adorado e amado. Que o Senhor seja sempre glorificado, adorado e amado. Misericórdia, Jesus. Misericórdia para todos os pecadores. Misericórdia para toda a humanidade. Misericórdia, Jesus. Misericórdia para todos os pecadores. Misericórdia para toda a humanidade. Misericórdia, Jesus. Misericórdia para todos os pecadores Misericórdia para toda humanidade Jesus, manso e humilde de coração Prazer em vós parcialmente em campeão Jesus, manso e humilde de coração Prazer em vós passando em campeão Jesus, manso e humilde de coração Prazer em vós parcialmente em campeão e no silêncio do nosso coração estamos aqui diante de Jesus o Criador, o nosso Salvador Deus do céu e da terra vamos nos colocar no silêncio do nosso coração e adorá-lo com amor profundamente e vamos pedir perdão ao Senhor das nossas faltas vamos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que muitas vezes fizemos e que fizemos com que o seu coração triste e doloroso sofresse mais uma vez eu peço a compreensão das pessoas os bancos onde está escrito reservado os dois primeiros bancos eles estão reservados procure em outros lugares a gente pede a compreensão de todos e então meus amigos Amém, 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 amém meus filhos, amém, amém, amém com o coração, amém, 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 amém meus filhos, amém, amém, amém com o coração. Jesus, Jesus, meu Deus e Senhor Jesus, que venha teu reino de amor Jesus, adorem, 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 adorem meus filhos Adorem, adorem, adorem com o coração Adorem, adorem, adorem meus filhos Adorem, adorem, adorem com o coração Jesus, Jesus, que venha teu reino de paz Jesus, Jesus, por meio da Virgem da Paz Jesus, Jesus Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em nós Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em nós Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em nós Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Que o Senhor seja sempre glorificado, adorado e amado Que o Senhor seja sempre glorificado, adorado e amado Jesus, manso e humilde de coração Prazer em nosso coração semelhante ao Vosso Santo Anjo do Senhor, Deus é o vosso para a tua, se a ti me confiou, a minha idade divina, sempre me rege, a arte, o povo, e o divino, amém. Estamos aqui diante de Jesus, no Santuário de Nossa Senhora de Tapiranga, olhando para o Senhor, repitam, Jesus, nós estamos aqui, para pedir a vossa bênção, para pedir a vossa luz, para pedir a vossa graça, Senhor, vem de misericórdia de nós, Jesus, transforma a minha vida, renova o meu coração, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não pertence a ti, tudo aquilo que não pertence a ti, tira toda mágoa, tira todo ódio, tira toda falta de amor, tira toda impaciência, tira toda impaciência, eu estou aqui diante do Senhor, pedindo a cura do meu coração, e da minha alma, porque eu sei, Senhor, que se o Senhor curar o meu coração e a minha alma, o meu corpo será curado, pela intercessão de Nossa Senhora, e de São José, olha para mim, Jesus, tenha misericórdia de mim, eu te peço perdão, das minhas faltas, das minhas imperfeições, das minhas fraquezas, eu estou aqui, Senhor, diante de vós, suplicando a Tua força, ajuda-me, Jesus, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma nova pessoa renovada no Teu amor, eu te entrego a minha família, que nenhum deles se perca, Senhor, ajudai-nos, que a minha família seja toda a Tua, que Itapiranga seja a Tua, que todo o Brasil seja Teu, Senhor, nós vos pedimos neste momento, esmaga, Senhor, com o poder do Teu braço forte, esmaga todo o poder do inferno, destrói os planos do demônio, liberta as almas de Satanás, que muitos e muitos dos nossos irmãos, que estão cegos, os orgulhosos, os soberbos, aqueles que não são humildes, que eles se convertam, que eles se abaixem diante de Ti, que eles reconheçam o Teu poder, que eles saibam que não são nada, que eles saibam que não são nada, diante de Vós, Senhor, e que aqui neste lugar, reine o Senhor, com a Vossa Mãe Santíssima, e São José, com todos os santos e anjos do paraíso, e que todos os santos e anjos do paraíso, e que todos os santos e anjos do paraíso,